E aí galera, aqui quem tá falando é o Breno e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Dragon Block C Guerra 2 E galera, seguinte, no vídeo de hoje eu vou aqui pegar algumas skills pra eu poder ficar mais forte do que a última vez né mano Porque eu tô percebendo que minha constituição tá caindo muito e eu preciso melhorar mais E galera, seguinte, eu tô um pouco mais forte agora do que no último vídeo, por quê? Porque eu meio que fico treinando no vídeo do Bruno, da Aline, do Pedro e eu fico fazendo minha saga Então ó, quando é minha saga é muito difícil, então eu fico meio que upando o meu status enquanto eu vou fazendo pra poder pegar mais TP Então eu tô com esse status aqui atualmente, eu tô com 58 milhões de TP E cara, agora eu já tô um pouquinho mais na frente da saga aqui, eu tô na saga do Goku GT Super Saiyajin 2 Então, sério, vai ser muito da hora e mano, aproveitando eu já vim aqui no Goku também Por quê? Eu quero pegar umas coisas dele aqui, eu quero pegar, primeiramente eu quero pegar o Kisensei pra eu poder focar no NPC Eu quero pegar o Defense Penetration Quero pegar o Kifist Mas ainda tem 48 milhões Ai cara, eu adoro isso, sério, eu adoro, eu adoro isso Deixa eu ver Eu posso até upar um pouco isso aqui, mas eu vou upar assim, ó Tá, agora eu tenho 1.200 Tá bom, 1.200 eu ainda tenho 29 milhões Então ó, o que que eu vou fazer? Hum, eu tenho que ir lá no Kami Pra eu poder pegar alguma coisa, tipo, de skill Porque senão eu não tenho mais de skill certa que eu preciso pegar nele Então, eu vou lá no Kami agora e Meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Tá bom, né, deixa quieto isso aqui Eu vou lá no Kami, porque eu ganho mais, né Então eu tenho que ir lá pra 0.0 Vamos ver, é pra cá Então eu vou lá pro Kami e eu já volto aí com vocês Acho que é mais fácil ainda, eu vou usar a tática do teleporte Então, é isso aí galera, vamos teleportar e... Vai! E aí galera, cheguei aqui no templo E mano, é o seguinte, eu preciso agora pegar algumas de skills Tipo, eu preciso pegar a skill do Meditation Eu preciso pegar a skill do Endurance E eu também, eu acho que eu vou pegar o Fly já direto Porque o Fly pode ser bom já pra mim Tá, ainda tem 700 de negócio aqui O que que eu vou fazer? Eu vou melhorar o meu Key Fist, eu acho Acho que eu vou melhorar o meu Key Fist, hein Melhori o meu Key Fist Então, o Key Fist level 4 Vou melhorar um pouquinho mais aqui, ó Eita, não, não é isso É isso Então, vamos ver aqui, ó Aí agora eu preciso de... Mano, eu preciso deixar o Key Fist Eu preciso deixar isso aqui tudo muito bolado, tá ligado? Então, o que que eu vou fazer agora? Eu acho que eu vou gastar muito em MND, mano Porque eu vou perder bastante E meu agora o TP tá indo que nem água Porque eu tô vendo que tá demorando já Tá demorando, tá indo bem rápido, vamos ver Hum... Com isso aqui, eu acho que eu consigo deixar isso aqui no level 10, hein Não sei Hum, faltou um pra ir pro level 10, vamos ver Agora vai pro level 10 Tá Key Fist Maximizado Agora eu vou maximizar o Meditation Vou maximizar o Meditation Porque o Meditation é bolado Vou maximizar aqui o Meditation Hum... Acabou o TP? Acabou Tá, não tem problema Agora eu tô com o Key Fist, mano Seguinte, ó, cadê, ó Hum... Key Fist Disable Era isso mesmo que eu queria Tá, agora que eu tenho Flyer Eu preciso de minha nuvem voadora também Tô mais de boa à vontade, entendeu? E, mano, ó, vamos fazer o seguinte Aqui, ó Eu tô com fome Hum... Tá, vamos ver aqui, ó Hum... Vou fazer mais de uma parte da minha missão Porque agora eu preciso de mais TP, né? Então vamos vir aqui Vamos ver nessa cratera aqui mesmo Calma Hum... Acho que eu vou ficar... Não, aqui não Eu preciso achar um buraco certinho de dois, cara Pronto, eu não vou achar um buraco de dois, três Então eu vou ter que ir pra outro lugar cavar um Hum... Deixa eu ver Acho que eu vou fazer aqui, ó Vou fazer ele aqui Tá, vamos cavar ele aqui, ó Vamos lá Goku Super Saiyajin Ai, cara Caraca, cara, cara, cara Caraca, cara, cara, cara Uh, eu esqueci de me transformar Eu sou um gênio Caraca, ele quase me levou Quase Meu Deus, mano Sério Meu Deus do céu Ó, vamos agora Usar aqui, ó O meu É... Meu que é o que, hein? Tá, tá vezes um Deixa eu ver Eu acho que já tá no vezes 50, né? Eu acho que sim Vamos ver agora quanto que tá Porque eu não tenho certeza Tá no vezes 100, tá no vezes 100 Acho que eu queria avisar vocês que eu peguei meu cavioquim por vezes 100, né? No vídeo do Bruno Por causa justamente desses NPCs que estão demorando pra caramba pra ir embora Então vamos virar aqui, ó Cai, 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 amigo Não, não, não Vem cá, vem cá Tu vai ter que cair aqui, ó Isso, amigo Boa Depois eu vou ter que ir lá pegar o negócio com o corin Vamos ver, ó Hum Interessante Eu tô vendo ali que meu ki realmente desce Então, ó Ele troca o meu O meu ki Pelo Pela constituição Então Pela constituição, não Pela estamina, né? Então vamos ver Hum Vamos ver Tá, pelo visto, meu Ki vai descendo muito, muito rápido com isso Então Acho que por enquanto não é tão bom assim Tá, e o Meditation? O que que eu ganho com o Meditation, mano? Meditation Hum Deixa eu ver agora Meditation Hum Regenerate Hum Deixa eu ver Eu não tô entendendo também o que que o Meditation faz Mano, eu vou comer aqui Mas sem zumbim Só pra regenerar tudo E já poder ir mais de boa, entendeu? Porque é assim que funciona E eu tenho que depois de lá O senhor caiu Lá Mano, eu não aguento mais voltar lá Sério, eu vou pra lá pela última vez Pra pegar tudo que eu preciso E não voltar mais Sério, porque eu não aguento mais toda hora Pedir pra alguém matar Gostar a espera do dragão Sério, é muito, muito chato fazer isso Vamos ver, ó 38 milhões de vida Vamos ver quantos isso vai durar Eu tenho 400 e pouco Vou upar aqui Só vou upar um pouco Minha SPI agora Minha SPI vai precisar Um pouquinho de ajuda Já vamos até fazer o teste Aqui pra vocês Em vídeo, ó Eu tô com Deixa eu ver Eu tô com 12 mil de TP Vamos derrotar esse bicho aqui E aí vamos ver Quanto que eu vou ficar de TP, mano Porque, sério Esse bicho aqui Vai demorar muito Muito, muito Pra ir Sério Vai demorar pra caramba Então, deixa eu até ver o negócio Não tem Meditation aqui, né É, não tem Eu vou ter que É, eu vou ter que Não sei, velho Não sei como é que funciona o Meditation Eu sei que a gente Que eu comprei Ela tem tudo no sentido E o que eu preciso comprar É o Ki Boost Porque, se não me engano, o Ki Boost Ele aumenta a minha quantidade de Ki Se não me engano é isso Então eu preciso pegar ele Só que isso é lá Quando o senhor caiu Como eu falei Isso vai demorar um pouco Mano, deixa eu colocar isso aqui Porque eu não quero terra aqui comigo, não Vamos ver Deixa eu Deixa eu fazer um lugarzinho aqui Mais pra baixo Só pra bater nele Tá, acho que Ai Não, 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 não Não, não, não Volta pra lá Volta pra lá Volta pra lá Boa Caraca Ele quase fugiu Não, ele fugiu, né Só que eu trouxe ele de volta Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vem, vem, vem Não, calma Eu tô achando que é realmente Melhor usar isso aqui Vamos ver então Porque, se não me engano O meu Ki é maior Do que o meu Minha constituição Minha estamina, né Vamos ver É, eu acho que sim Mano, não tá mudando nada Calma, minha estamina desce de qualquer forma O que que tá acontecendo isso? Não sei porque acontece isso não, mano Sinceramente Tá, vamos ver aqui, ó Tem 20 milhões de vida Vamos descer a vida dele rapidão E, mano Eu tô pensando Se eu pôr o meu Kaioken Pro Kaioken Pro próximo Acho que é vezes 500 Mano, acho que é uma boa Pra o Kaioken Pro vezes 500, hein Tá, vamos lá Ai, ai Eu tenho que pôr o Kaioken Pro vezes 500 Nesse episódio aqui ainda Porque Aí sim Eu vou conseguir Dar mais dano ainda E, cara Eu podia facilmente virar o Blue O Blue 2 agora O Blue real, né Mas eu vou deixar isso pra depois Porque primeiro eu quero focar No melhor atributo Pra depois virar o Blue real Ou quando eu ver que a saga Tá tão difícil Que a única forma de continuar ela É virando o Blue real Só assim pra eu virar ele Porque realmente Tá complicado Tá difícil Vamos ver aqui Bom Deixa Eu ver aqui Ele tem acho que 12 milhões, né Acho que é 12 milhões Que ele tem de vida ainda Vamos ver Ah, mano Acho que eu vou comer sendo zumbi Só pra regenerar tudo, ó Não tem problema mesmo Ó Comi Não tem nem problema Porque, tipo Ai, eu posso focar nele agora E eu esqueci Dá pra focar nele Eu tenho que lembrar disso aqui Porque é importante pra guerra Vamos ver Tá, ele não tá Tipo, o foco dele Não mostra a vida Que ele tá Então, vamos ver aqui Mano, agora eu tô pensando Meu tapa é quase que infinito Só, tipo Não tem que upar mais O meu Kifis É que Kifis Que eu tenho que upar Deixa eu ver Não, tem que upar mais O... Meditation, mano Tem que upar mais O meu Meditation Então, tipo Vai ser um pouquinho Mais difícil Vamos ver, ó Vamos ver Ele vai ser derrotado agora Eu tô com 15 mil de TP To protect E agora eu tô com 30 milhões de TP Mano, eu falo pra vocês É tipo isso, mano Não tem Não tem como É muito, muito up Não, agora o que que eu vou fazer Eu vou upar agora Meu Kaioken Não, meu Kaioken por enquanto não Vamos deixar assim Eu acho que eu vou upar por enquanto O meu Fly O meu Fly não O meu Meditation O meu Fly nem ferrando que eu vou upar Não agora pelo menos, né Vamos ver Meditation Ou Pay Mais Pro level 10 E agora eu preciso O Endurance Que é baratinho Só o MND Que é meio carinho Então vamos ver agora O Endurance Então eu preciso De mais 800 levels De MND Não vai dar Eu consegui 307 Tá, mas agora Tipo Meu Endurance Tá mais pesadão E olha, mano Uma Esfera do Dragão Que sorte Tá bom Vamos fazer o seguinte Eita, apertei de novo o botão aqui Tá, seguinte Eu tô um pouco mais forte Que antes E mano Agora eu posso até upar meu Kaioken Pro vezes Pro vezes 500 Só que eu esqueci de fazer isso Então eu vou tentar O Goku Super Saiyan 3 Vou fazer isso Deixa eu ver É, eu preciso realmente Porque é 12 milhões de TP É um pouquinho caro E mano, seguinte Eu tava pensando aqui, galera Que eu tô querendo É... Ficar mais forte, né E eu tô querendo Fazer uma fusão com alguém Então eu quero que vocês aí Da... Do vídeo Comentem Com quem que eu faço Uma fusão do time light Beleza? Então faz aí Num comentário Falando com quem que eu faço Uma fusão E é isso aí, galera Então nos vemos aqui No próximo vídeo Que sai amanhã Ao meio-dia E é isso aí Valeu, falou E fui Até o próximo vídeo E tchau, galera Fui